Perdei o mini e vou jogar essa água na sua cara Ai caralho, não tinha pado o que, velho Ah, que isso Taube, rapaziada, boa noite Pegue a Irelia, pegue a Irelia Não consegue ouvir a música? Vou me divertir com você caindo É que tá morrendo no LOL? Sim, cara A aus dela ter mudado foi, tipo, a pior coisa possível Vamos descobrir minha lane? Pô, joguei todas Até ver a que eu mais gostava Tem que causar nível 1? Bem que temos a Nive, né? Ah, tá geral aqui, velho Ah, a Irelia não fechou? Ela tá parada ali, velho Mano, se a Aristar e a Caixa sobem, a gente mata esse porra, velho Mano, o cara tá sentado Não, ele tá trolando Ih, caralho, distraí, velho Perdei o mini e vou jogar essa água na sua cara Ai caralho, não tinha pado o que, velho Ah, que isso Tamo daí, velho Tamo dae, velho Tamo dae, velho T 제대로 Eu ganhei esse ídolo sim, cara Gosta, velho Dá BTP aqui, cepa top Pega Caralho, verdade, né, velho Esqueci disso, tá sem flash Podia ter matado ele Cadê aqui Policinha aqui Ó, quer vir aqui? Não? Por quê? Que isso? Esse cara trolando aqui, velho Ai, ai Ele tá louco, tá sem smart vermelho Tá sem smart vermelho, ele gastou Claro que bosta Tem nem o que fazer ali Tem Tem Pô Pô Sim Ah A A Pô Vamos comprar uma bota já Pessoal Vem que eles estão ... Ai, merda Eles estão tipo Fua spricht Fua Abd Comprar essa bota aqui, não sei se foi muito bom Fizeram um Drake Pode Pega o push aí, eu quero entrar no buff do cara aqui Pega Ah velho, jogar sem ataque speed é ruim na real velho Tipo, minha hit fica muito devagar Fica muito fluida a gameplay Pera aí Ó o Lucien Tô descendo aí mano, tô sem ult vai do aí Pode ir, pode ir Vai acontecer isso, sabia Ai não, bint, eu resisti meu key cara Nem mal Chuva 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 Mano, que isso, o bot tava tradando Só que tava fazendo aquilo Nem me avisou nada, tá ligado? Ah não, é a role Vai ter um Lucien aqui, tá ligado? Acabou o game Matou top e eu matei dois bots Boa Quer fazer alto? Daqui um pouco Mano, tem impressão que as mesmas músicas sempre tocam na live, tá ligado? Tá botando sempre as mesmas músicas É que pra mim é de boa, mas acho que foi achado pro público, sei lá Que isso, cara pulou aqui, velho Flash top Ah, mentira que não acertou o cara o meu W CP é top Agra kill, Harold Mano, que isso, não, esse cara não pode fazer essa porra não Pela puta Pela puta Traz Jansson, o corro vai pra cá, aparentemente vai virando assim Tá Tem morde aqui, tá? Dá pra usar top Ou midi na real Ele sim aqui Vira a cara Caralho, ele me bugou muito Ah velho Ô, eu tô aqui Caralho, Jansson Caralho, mano Meu Deus, que que eu fiz mano, eu perdi o smite ainda Ai mano Ah, agora é sério, velho Tá valendo É que que a Nívia não veio aqui me ajudar? Tá, você sai hein Uh, boa Flash, Luci Eu acho que eu vou ter pra bot, velho Quero ir lá também Tá sem heal Esse EZ Agora que eu tô... não sei se vale a pena na real mano Eu vou ter pra top Foda-se porra aí Quero levar top antes do midi cair, mano Será que eu pego? Ah não, que merda, cara Tem flash esse cara aí Mata a Nívia Ela vai morrer, velho Que triste Eu vou roubar tudo aqui na real Ai meu Deus Os caras tão causando ali ainda, velho Que causa aí hein Tem Ah, Luci não vai deixar não, mano Ai meu Deus Ah Ah não, velho Ah, nem fudendo, mano Porra, dei 1k de gold pro cara, mano Pô, não tem uma parada que quando você troca kill com o maluco Você não dá o gold pra ele doer no atualizado? Tem um bagulho assim? Alguém falou uma porra dessas pra mim, velho Ai, a torre me desintegrou, mano O cara me deu mudando também Licinta de GA, velho WTF Mano, puxa isso, é um licin e eu tô criminoso Não vão puxar o drago, ó Agora aceita já É do Lee, essa porra aqui Tá mid ele Tem um R aqui, velho Tô cola Volante, meu parceiro Tá sem ult essa Lissandra aí Ai, caralho Ai, cara, nem fudendo Pra mim ele ia pular ali Eu vou pular ali, mano Tem tanto pra mim? Não, não Ah, tá Pô, velho, eu tenho um sonho Que é não ser tão ruim assim, hein? Sério Em quê? Tempo você perde isso Felizmente em stream eu sou piada que eu gordosa Ai, meu Deus, o cara me viu aqui Mas o que falou ele? Ah Graçasíssimo Ah, mano, eu tô full bot aqui, velho Eles tão baron? Nossa, eu não tenho TP, cara Ai, velho, que isso? Tem Dragon de Terra e eles que tão indo baron? 3k Volante lá Um segundo pro baron, velho Qual a TP pro meu TP, quer dizer? Pô, aqui já, mano Eles tão fazendo ainda? Ei, vamo ver TP aí, TP aí, foda-se Vou dar flash shoot Pô, esse baron é nosso, hein? Pera, pera, não, pera, pera Puta que pariu O Lissi vai entrar, velho Peguei aqui o baron Boa Como assim, pera É porque Tava, eu não vi Pra mim ele poderia dar o que e roubar, velho Ele tava longinho Eu não vi exatamente onde ele tava Mas eu vi ele saindo É, vai dar não, velho Ah, as pessoas tão reclamando de música na stream, velho Acho que tem esse meme aqui Que sempre reclamam Isso porque, tipo São as músicas pop nacionais mais ouvidas O que as pessoas dessa stream ouvem Não faço a mínima ideia, velho Tá proibido de botar música, velho Eu não gosto aqui, tipo Não é muito convencional É, vai dar um G mid, velho Tá, tô colando aqui já Tô colando aqui já Nossa, boa Voltar esse e esse aí Só pelo Rúlio Poxa Poxa, o cara disse que eu sou muito bom Eu tive uma das piores partidas O Fedorento fedia cocô ali No Herod, você viu aquilo? É a fama, é a fama Gosta de música de corno, é isso mano Porque não faz sentido Poxa, o cara disse que eu sou muito bom